Quem vê pensar que eu tô bebendo aqui sozinho Nem vê que minhas mancadas tão na mesa Sentadas comigo Pego o celular e deslizo pra cima Tento reviver as mensagens antigas Ah, se esse áudio de bom dia Chegasse amanhã de manhã Seria um dia tão lindo A sua foto sorrindo Nesse tempo eu era o motivo Jogaria o que tem nesse litro no ralo Se eu pudesse corrigir o passado Trocaria a face essa pinga barata Pra ver nossos braços cruzando as taças No entanto eu tô cruzando os dedos Jogaria o que tem nesse litro no ralo Se eu pudesse corrigir o passado Trocaria a face essa pinga barata Pra ver nossos braços cruzando as taças No entanto eu tô cruzando os dedos Pra não ter ressacar Ah, se esse áudio de bom dia Chegasse amanhã de manhã Seria um dia tão lindo Toda a sua foto